Vamos resolver a questão 167 do Enem de 2022. Um parque tem dois circuitos de tamanhos diferentes para corridas. Um corredor treina nesse parque e no primeiro dia inicia seu treino percorrendo 3 voltas em torno do maior circuito e 2 voltas em torno do menor, perfazendo um total de 1.800 metros. Em seguida, dando continuidade no seu treino, corre mais 2 voltas em torno do circuito maior e 1 volta em torno do menor, percorrendo mais 1.100 metros. No segundo dia, ele pretende percorrer 5.000 nos circuitos do parque, fazendo um número inteiro de voltas em torno deles, de modo que o número de voltas seja o maior possível. A soma do número de voltas em torno dos dois circuitos no segundo dia será. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber, basicamente, qual vai ser a soma do número de voltas. Então, a gente tem aqui, pessoal, um exercício de sistema de equação. Por quê? Porque a gente precisa, basicamente, identificar dois valores de x, que vai ser a medida da volta do circuito maior e um valor de y, que vai ser a medida da volta do circuito menor. Então, a gente precisa encontrar esses dois valores. O que a gente faz? Você liga na dica. A gente vai, primeiramente, equacionar, encontrar os valores de x e y nesses dois contextos que ele dá aqui no início e, depois, a gente vai conseguir, com esses valores, identificar qual vai ser a maior quantidade possível de voltas para 5.000 metros. Então, vamos lá. Começando aqui, basicamente, com a nossa primeira equação. São três voltas do maior e duas do menor. Isso dá 1.800. Então, 3x mais 2y igual a 1.800. E isso vai ser igual. No segundo, duas voltas no maior e uma no menor. Então, 2x mais y igual a 1.100. Feito isso, a gente precisa encontrar quem que é x e y. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o y aqui porque ele está sozinho, né? Ele só tem um valor. Então, eu vou ter 1.100 menos 2x é igual a y. Então, aqui em cima, no lugar do y, eu vou substituir por essa expressão para encontrar o x. Teremos 3x mais duas vezes 1.100 menos 2x. Isso aqui é igual a 1.800. 2x vezes 1.000. Então, eu vou ter aqui 3x. 2 vezes 1.100. Então, isso vai ser 2.200 menos 4x. Isso aqui é igual a 1.800. O que a gente vai ter? 3x menos 4x é menos x. Então, eu vou passar o x para a direita. E o 1.800 vem para a esquerda. Então, se liga na dica. O que a gente vai ter? 2.200 vai ser igual... Opa! Subtrai 1.800. Isso aqui vai ser igual a x. 2.200 menos 1.800. Isso é 400. Então, 400 é igual a x. Se 400 é igual a x, eu sei que y vai ser o quê? 1.100 menos 2 vezes x. 2 vezes x. Isso aqui vai ser 600. Opa! Isso aqui vai ser 800. Então, 1.100 menos 800. Y vai ser 300. Então, eu já sei quem que é y e quem que é x. Muitas pessoas não sabem como resolver nessa hora. Ah, tem que montar uma equação, tem que fazer uma coisa. Gente, faz uma tentativa e erro. O que você sabe? Você sabe que é 5.000 voltas, certo? Então, se liga na dica, grande sacada. Se você quer o maior número de soma de voltas, o que a gente sabe? A gente vai ter que ter mais voltas de y para dar mais voltas. Porque se eu tenho mais voltas de x, da maior volta, eu vou ter menos voltas. Porque é um percurso maior. Então, para eu ter mais voltas, eu tenho que pegar o percurso menor. Então, o que a gente faz? A gente vai subtraindo 400 até chegar num número que seja múltiplo de 300. Porque a quantidade de voltas tem que ser um número inteiro. Então, começa por lá. 5.000 menos 400. Isso é 4.600. 4.600 não é múltiplo de 300. Se você quiser fazer a conta, pode fazer. Mas não é. Beleza. Subtrai 400. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter basicamente 4.200. 4.200 é múltiplo de 300. Vamos fazer o teste. Eu vou pegar. Por quê? Porque eu sei que o 45 é múltiplo de 3. 46 não é múltiplo de 3. 45, 42, todos esses são múltiplo de 3. 46 não. Por isso, a gente sabe que isso aqui vai ser múltiplo de 300. Sendo assim, o que a gente faz? Esses dois zeros cancelam. 42 dividido por 3. Eu sei que 15 vezes 3 é o quê? 15 vezes 3 é 45. Então, 14 vezes 3 é 42. Portanto, 14. Como aqui eu descontei 1 e descontei 2, isso aqui vai me dar duas voltas. Então, 14 mais 2 vai me dar meu total de voltas, que é 16. Que é a alternativa aí. Então, é isso, pessoal. Uma questão aí de sistemas de equação. Se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, deixe aqui embaixo nos comentários, que a gente sempre responde todo mundo. E também não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, para que assim a gente possa continuar ajudando você. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram bons estudos. Grande abraço. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho